Bacitracina inibe a desfosforilação. O que acontece aqui, na ausência de bacitracina, é que tem somente um grupo fosfato no bactoprenol. E quando a subunidade do peptidoglicano se liga ao carreador andecaprenol ou bactoprenol na membrana celular, forma-se uma ligação covalente e um segundo grupo fosfato é ligado. Você começou com um grupo fosfato no andecaprenol e terminou com dois.